Música Eu tenho uma satisfação pessoal incrível saber que foi construir a partir do material, achado. Estava ali, abandonado, de certa forma poluindo. Essa janelinha, por exemplo, ela era um armário. Minha janela. Era um armário que veio flutuando. Minha janela. Minha janela. Olha a cor da água. A água sempre teve o valor dela e sempre terá. Sem água, sem vida. Vem aqui. Vem aqui no Rio de Janeiro. Vem nos ajudar. Vem dar um passeio na Baía da Guanabara no meu barquinho. É humilde. Mas é feito tudo reciclável, como você pode ver. Vem dar um passeio. Vem tomar um banho na minha piscina. A água é limpinha. Vem Greta, me ajudar a despoluir a Baía da Guanabara. Vem seca a comuns. Vem. 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 Vem em. Vem. 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 Amém.